Quando alguém morre, você pode ver A morte desse alguém passando por você Não tenha nenhum medo, nem só um calatel A imagem que se vê é o que jamais se viu como um anjo Que só me traz o que é de bom Se não for um anjo Bom que nem o som ficou Passou foi só por engano E os enganos servem para te mostrar Que os anos passam para te ensinar Do meu passar Já estou pronto agora para de novo o amor Do meu passar Já estou pronto agora para de novo o amor Quando você morre não dá pra prever O tempo que essa morte acaba com você As coisas que vivemos não duram um segundo Os restos que deixamos viajam pelo mundo e a sorte Irá deixá-lo conhecer Alguém que conforte A ponto de prevalecer O lado claro da alma E a calma serve para te guiar Pela sua estrada Onde o sol brilhará Do meu passar Já estou pronto agora para de novo o amor Do meu passar Já estou pronto agora para de novo o amor Onde o sol brilhará Do meu passar Eu posso twitch Você se sente